Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo de Detroit Become Human aqui no canal. Esse jogo que pra mim tá sendo sensacional, graficamente falando, jogabilidade, história e, mano, por falar em história, se vocês estão acompanhando, estão vendo que tá dando muita merda, né? Mas vamos lá, vamos lá. Já perdi dois personagens, infelizmente, né? Um a gente viu no vídeo anterior que voltou, mas o Connor, infelizmente, a gente perdeu. Mas, beleza. Jogo que segue, né, não? Aquele ritual padrão, tá? Na descrição do vídeo você vai encontrar o link pra acesso ao canal de todos os jogateiros, a galera da qual eu faço parte, né, o grupo. Vocês vão gostar, eu tenho certeza. Se não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, vai lá, se inscreve, marca o sininho pra receber as notificações. E pra ajudar, já deixa o seu like aqui, beleza? Vamos lá com mais robozada. Caramba, só porque eu falei do Connor que a gente tinha perdido. Mano, olha o Connor aí. Será que arrumaram ele, alguma coisa assim, mano? Quem viu os vídeos aí anteriores, viu que a gente tomou uma bala no meio da testa daquele divergente, né? Bom, menos mal. Puta, cara, eu já tava triste pra caramba que é um dos personagens que eu mais gostei. Mas vamos lá, vamos ver o que que é isso aí. Já fiquei super animado de novo. A gente tá num lugar de meditação, eu acho, né? A gente tá num lugar de meditação, eu acho que é um dos personagens que eu mais gostei. São até outro robô. Espero que você não repita o mesmo erro. Não é a intenção. Quando um Connor é destruído, sua memória é transferida para o próximo. Mas alguns dados se perdem nesse processo. Evite ser destruído. Será melhor para você e para a investigação. Eu entendo. O interrogatório pareceu... Desafiador. O que você achou daquele divergente? Hum... Tá, vamos escolher arrependimento. Poderia ter matado todos naquele lugar. O outro Connor deveria ter conseguido prever o perigo. Foi um erro deixar o policial armado se aproximar tanto do divergente. Esse... Tenente Anderson foi oficialmente designado ao caso do divergente. O que você acha dele? Intrigante. Eu acho que ele é irritável e com baixa sociabilidade. Mas eu também acho que ele era um bom detetive. Ele é intrigante mesmo. Infelizmente, teremos mesmo que trabalhar com ele. Na sua opinião, qual a melhor abordagem? Amigável. Eu vou tentar criar um bom relacionamento com ele. Se eu o fizer confiar em mim, será melhor para a investigação. Mais e mais androides mostram sinais de divergência. E há milhões deles em circulação. Caso se tornem estáveis, as consequências serão desastrosas. Você é o protótipo mais avançado que a Cyber Life conseguiu criar. Se tem alguém que é capaz de resolver isso, é você. Pode contar comigo, Amanda. Quero que retome a investigação de onde o último Conor parou e ponha um fim nisso. Será que ela é a diretora da Cyber Life? Rápido, Conor. Não há muito tempo. Puta, fiquei feliz, cara. Que o Conor voltou. Procure o Tenente Anderson. Posso ajudar? Estou aqui pelo Tenente Anderson. Tem autorização? Sim. O Tenente Anderson ainda não chegou, mas pode aguardar na mesa dele. Que bosta. A situação no Ártico se agravou ainda mais. Quando um navio cargueiro russo e um barco de patrulha americano se confrontaram ontem à noite. Diversos tiros de advertência foram disparados, mas sem danos ou fatalidades dos dois lados. A defesa deles ricos afirmou que provocações intoleráveis não podem... Caramba! Trocentos pontos de interação. Os países da região, em especial a Suécia e o Canadá, solicitaram a retirada das Forças Armadas... Procurar a mesa dele, né? Até agora não recebemos... Essa tá vazia? Não. Tá aí. Caramba. Obrigado. Explore o novo escritório. Puts, nem me fale. Que dó, velho. Eu fico imaginando se eu tivesse empurrado o filho dele, o que teria acontecido ali. Eu tô com o trabalho. Me odeio. Eu tô com a frustração. Eu tô com o trabalho. You 135 milha muito e 3 investidores do управ Exchangem продолж sangue. Eu ce se escra, vale fora tarde toda aСm ponto de manhã. Bem, eu coloco incidência com a blama. Doce que eu segunda vez ou 3, hein? Boa. Coa. Então, vai ter de volta. Então, pode começar a falar agora do dia, está na hora do dia. A verdade? Eu acho que eu sou tem queinet-vista agelar. Eu vou pôr, brincar um do dia. No, vai embora ainda seja o cem Sharkão e o dia de uma foto. Ah, que louco! Chame Hank Anderson Oi, aqui é o Hank Não tô no momento Deixe a mensagem se gosta dessas coisas Mas não espera retorno Beep Ah, foda-se Deixar recado Tenente Anderson Aqui é o Connor Sou o androide enviado da CyberLife É quase meio dia E estou à sua espera no escritório Vamos ver o que a gente acha na mesa dele Oito pistas Caramba Rosquinhas Qual policial não gosta de rosquinhas? Café Outra coisa, básico Bordeaux japonês Não conheço Slogans anti-android Boné de basquete Então ele gosta de basquete Fósforos Ó, o cara era zica, mano Se ele tinha promovido a tenente Legal Pelo de cachorro Bom, beleza Concluímos É, ele era mesmo Ah, ele Olá, tenente Meu nome é Connor Eu sou o androide da CyberLife Deus, você levou um tiro na cabeça ontem a noite Meu predecessor, infelizmente, foi destruído Mas a CyberLife transferiu suas memórias E me enviou no lugar Esse acidente não deve afetar a investigação Ah, meu Jesus Hank Já na minha sala Ih Eu recebo 10 casos novos envolvendo androides todos os dias Sempre te tira A verdade é que ninguém quer investigar esses androides E eu é que tenho que pagar o paro A CyberLife mandou esse androide para ajudar na investigação É um protótipo de última geração Será seu parceiro no caso Nem fudeu Eu não quero um parceiro E muito menos esse cuzão de plástico Hank, você está começando a me irritar de verdade Você é um tenente da polícia Tem que fazer o que eu mando E calar essa tua boca grande Sabe o que a minha boca grande tem a dizer, né? Vou fingir que eu não ouvi isso Para não perder mais tempo escrevendo no seu relatório disciplinar Porque já está parecendo a porra de um livro Essa conversa acaba aqui Jeffrey, qual é? Por que faz isso comigo? Sabe que eu odeio essas porras Por que está fazendo isso? Olha Já estou de saco cheio de você reclamar Ou faz entrego de extintivo Agora, se me der licença Eu tenho trabalho a fazer Mano, ele deve ter algum histórico ruim com robôs, cara Certeza, liga Ele odeia demais os bagulhos, mano Eu gostaria de começar a revisar os arquivos Consegue me dizer um... Fala com o Hank Feche a porta quando sair Tenha um bom dia, capitão Eu tenho a impressão que minha presença deixa você um tanto incomodado, tenente Gostaria que soubesse que lamento muito por isso Agora que somos parceiros, seria ótimo nos conhecermos melhor Mano, o bicho é muito puto Tem alguma mesa que eu possa utilizar? Aquela ninguém está usando Várias pessoas não gostam de ter androides por aí Eu me pergunto Tem alguma razão em particular para me detestar? Aham Tem uma Tem um cachorro, não é? Como você sabia? Pelos de cachorro na cadeira Eu gosto de cachorro Qual o nome do seu? Quer saber por quê? Sumo Se chama Sumo Gosta do Detroit Gears, não é? Denton Carter acertou 53% dos lances na linha dos três pontos ontem Você assistiu o jogo? É o que eu estava assistindo no bar ontem à noite Putz Cara, ele é muito inconveniente, mano Você escuta Knights of the Black Death? Eu gosto dessas músicas São cheias de energia Gosta de Heavy Metal? É, eu não sou de escutar música desse jeito Mas eu gostaria Conhece o Capitão Aham Até demais Eu estava curioso Você sempre chega no escritório a essa hora? Eu chego quando eu quero Não enche o meu saco, ok? Cara, esse robô é muito chato Se tiver arquivos de divergentes Eu gostaria de dar uma olhada O terminal está na sua mesa Divirta-se Hum... O denunciante alega ter deixado seu Android em casa Como de costume Quando saiu para trabalhar Ao retornar O Android não foi encontrado Não há indícios de Invasão ao apartamento O Android pode ter saído, tá? O denunciante alega ter sido atacado Por um Android modelo blá 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 Série blá 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 Que trabalhava como garçom em um restaurante Bom Aqui pelo jeito é só caso de nego divergente, né? Que fez merda Vamos ver o próximo A denunciante alega ter sido atacada Por um Android modelo blá 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 Série pá 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 O Android também teria destruído Vários cômodos da casa Antes de fugir O Android gerente do clube Eden Relatou o desaparecimento De um Android erótica Modelo blá 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 Série blá 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 O Android desapareceu Após acompanhar um cliente Até a casa dele E não retornar para o clube Eita O renomado pintor Carl Manfred Foi encontrado morto Puts, é o caso do Marcos, né? Acredita-se que o Android Seja um protótipo E que tenha sido destruído No local pelos policiais Por isso que não tem a foto do Marcos, hein? Eita, olha a cara O corpo da vítima Foi encontrado por um amigo Que havia ido visitar Ah, ele chamou a emergência Imediatamente Às 8h42 Né? Essa cena foi louca Foi muito bom Analisar tudo É a cara Coitado, mano Acaba demorando Foi designado a essa missão, Tenente Não vim aqui esperar Até você sentir vontade de trabalhar Olha, imbecil Se fosse por mim Eu jogava vocês todos num lixão E tocava fogo Então para de mexer Ou a merda vai feder Ah, Tenente Desculpe atrapalhar o senhor Eu tenho informações Sobre o AX-40 Que matou a vítima ontem à noite Ele foi avistado No distrito de Ravendale Já vou Hum, eu acho que agora Que as histórias começam aí A Se entrelaçar, né? Eles vão atrás da cara Muito bom Bom Nada demais nesse vídeo, né? Apenas aí Embora a surpresa, né? Do Conor estar vivo É bom Um novo modelo Mas é o mesmo personagem Mas do resto Foi só conversa mesmo Não que o jogo Seja outra coisa Mas Dessa vez Foi só Conversa Bom, galera É isso aí Não esqueça de deixar o seu like E já parte Para o próximo vídeo Que daqui a pouquinho Está no ar Valeu? Fiquem com Deus Um forte abraço Até o próximo vídeo Valeu!